É de grande importância a iniciativa da Frente Parlamentar em combate às hepatites virais, juntamente com o Departamento Médico aqui da Câmara dos Deputados, para poder conscientizar todos os servidores, todos os funcionários aqui da casa, que beirem em torno de 15 a 20 mil funcionários, para que faça-se o teste. Por quê? Segundo o próprio Ministério da Saúde, aproximadamente 2 milhões de pessoas no Brasil são portadoras desse vírus da hepatite viral e não têm conhecimento. Apenas 25% desses 2 milhões prováveis sabem que têm esse tipo de doença. A hepatite B e a hepatite C são as mais perigosas. E por intermédio de exames simples como esse, que nós estamos vendo aqui ao fundo, é que pode-se detectar, diagnosticar e fazer o tratamento específico. Por quê? Nós sabemos, através dos próprios profissionais da área, eles têm dito que essa doença, ela começa a se manifestar e em 30 anos é que ela chega e apresenta os sintomas de fato, que é o problema no fígado dela, uma cirrose, um câncer, enfim, ela tem a sua vida completamente transformada. Quando que, se ela fizesse exame preventivo, certamente tomaria todas as medidas, faria o tratamento e não correria esse risco, até mesmo de morte ou uma sequela irreparável. Por isso eu quero parabenizar, mais uma vez, o presidente desta frente parlamentar mista de combate, mista de combate às hepatites virais, o deputado federal Marcos Reategui. Inclusive, esteve conosco em São Paulo, onde nós lançamos também uma frente parlamentar mista entre a Câmara dos Deputados e a Assembleia Legislativa de São Paulo para conscientizar toda a população do Estado de São Paulo quanto a essa realidade. Deixo aqui o meu agradecimento e dando votos de que mais servidores, mais funcionários aproveitem essa oportunidade, porque certamente com um simples exame pode fazer a diferença de ter uma qualidade de vida para sempre. Brasília em Destaque Destaque